Olá meus amigos, minhas amigas, estou aqui gente no Pará, no estado do Pará, aqui na cidade de Marabá, olha só que rio bonito aqui ó, olha só que lindo gente aqui ó, olha que maravilha aqui ó, o rio tá vazio, quando chove ele enche mais aí ó, cheio de piabinha ali ó. Olha ali ó, não sei se dá para vocês verem ó, o cardum de piabinha, olha aqui essa canoa aqui gente, o canoeiro ele amarra a canoa com a corrente e ele enche de água para quê? Para não ressecar a madeira, olha que lindo aí ó, imensidão de água e aqueles matos quando está chovendo cobre tudo ó, lá para frente tem uma asilha ó, isso aqui enche tudo quando está chovendo ó. Olha aqui as árvores, tem uns pés de engazeiro aqui ó, essas árvores aqui, que é o rio quando enche, ele vem até aqui assim ó, essas árvores aqui é a ria ó, a água vem e a ria aí ó. Olha aí ó, ali tem mais cano ali ó. Olha um peixinho ali ó, tem bastante né, quando a gente fala ele escorre ó. Só ficou aquilo ali ó. Só ficou aquilo ali ó. Ali vem mais ali ó. Olha o rabinho dele vermelhinho ó. Olha só isso aqui, quando as águas sobem, aí ó fica sacolinha aqui ó, a altura aqui ó. Olha a canoa, ela fica submersa ó, porque para não ressecar a madeira, se ficar no sol resseca né. Aí quando ele for usar, eles vão com a vasilha, ele tira essa água para usar a canoa. Olha só gente, que rio lindo aí ó. Olha lá na frente tem uma canoa motor que está vindo lá para cá ali ó, atrás da cenoura. E aí E aí